Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, com tanto tempo e espaço, boa noite de dia, Armando Conté em direto ali de Londres, vou desculpando, está meia hora atrasado, dessa grande entrevista com o João Bernardo Vera, não a pedi, vou partilhar, porque esse exclusivo e único que o Mojá, foi há uns anos atrás que nós tivemos em Londres, e deu uma outra entrevista, e o João Bernardo disse então, está ali na terra, é o que manda-me se aproveitar, para alguém de capacidade de João Bernardo, de nome, eu estou a negociar, vou mandar carta, vou mandar e-mail, mas, e falando como está ali, eu propulho essa entrevista e sete logo, nós não fazemos entrevista off-calf, fica tendo inscrito, fica tendo nada com o João Bernardo para falar com o mais que tem que fazer, e falando como, e não responde, tudo pergunta como sempre, né, a próxima de ouvir, ela é uma irmã na Filomena, lá na Macau, Demar, grande, grande comunicador, agora, vou partilhar esse vídeo ali, porque é muito importante, para não ouvir perguntas, mas, portanto, fazer perguntas homens também, vou fazer perguntas ali, a Mica Perfeita, instalei sempre na Juli, Olívio Barreto, na França, bom dia, vou partilhar tudo esse vídeo que nós fazemos, João, abarca, 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 e mandei aqui onde meu colado, João, papel mandinga, lá na zona de, de como é que chama? Urancandé. Urancandé. Ufrinhado. Ufrinhado. Mas obrigado para a mulher que você tenha convite, que ela também está ajudando a nós, enquanto comunicadores, para não poder mandar ao vivo o que é que não passa. Não há papel de tudo, de tudo e tudo não há papel, mas isso para não concentrar, primeiro ainda para João, para não papiar dessa campanha de reconciliação. Agenda, agenda, agenda de paz e reconciliação. E tem uma conversa que se socou com papel um beijo, não pode que gostar, mas sempre que na papel, se socou com papel desse. Para falar como reconciliação e ter um roteiro. Reconciliação que eu quero reconciliar. Para vocês que podem olhar na África do Sul, na Sierra Leone, mesmo ali na Inglaterra, ele tem roteiro que está fazendo, estou com o Tiga. A minha mãe pode falar com o João, como? O Livio, eu posso falar com o João, como o cobalho mal, não é bom fazer paz. não. Paz está fácil. E agora que o amigo João não fala muito, o que é tão fácil? O que é que tem? Sobretudo não no papel de Guiné-Bissau, não no papel do nosso país. Não tem que saber o que é que tem para a nossa política de reconciliação. João, tenha bondade. O papel é que nós sobre essa agenda de reconciliação. Ele é um menino. E tem gente que tenta trabalhar. É que consegui. O pastor Domingos da Fonseca. O que é que o João Bernardo disse de novo? O que é que é uma paz doador na Guiné-Bissau? Ok. Bom, antes de nós aguardamos a música para manter tudo o que está na casa. Obrigado. Só que eu falo, vou poder fazer todo tipo de perguntas como eu esti. Vou poder ir e abrir para Guintess fazer cinco perguntas. Sem a música escrever para escrever aqui. Estou disposto a responder tudo. Só se não puder fazer um ponteiro direito. Só se não puder escrever assim. Manga de coisas que falaram, que têm interpretado. Sim, houve um parte. Sim, houve tudo dos partes. Pois é, ora, que houve só um parte. O que houve que outro. Está tendo interpretação com isso. Não é? Bom, a agenda de paz e reconciliação nacional é uma ideia que surge, que a gente acha como a própria sobrevivência de nação de nós. de palavra bonita ou com palavras solta, sinta no sinta com alguns camaradas, alguns vintes. e não já como. De facto, é caminho que eles não buscam. É caminho que eles buscam. É caminho que eles não buscam. É caminho que eles buscam. Se tem alguém que não perde, é Guinebissau. Quem é que eles não perdão? Ou fala com uma ou não toma para domingos ou ou uma toma sisogô, ou uma toma para Brêmio ou uma toma para dias ou outra. e guinébizão não fin, quem que não ganha, é guinébizão. E quando tem ganhos pessoais? Ganhos pessoais não tem, mas se tem alguém que ganha, é guinébizão. Então, para ver o que é que nunca pode citar, não renou, não se senta ainda. É atores políticos tudo. Não conta muito na cara, nunca se olharam muito. Aquilo que chegou é fácil. Nunca se disse que aquilo chegou é fácil. Mas eu posso tentar conseguir, e eu vou lá para frente e tento fazer assim, ele conseguiu. Não sei se ele não conseguiu ou não. Mas eu penso que ele tem que ter uma outra via. Eu penso que ele não tem que acudir o caminho de paz, o caminho da hermandade e o caminho do entendimento. Não é processo. Eu falo que a língua está morta em outra. Quando eu falo que não está na política que não caiu em outra, ele tem que atender. Mas se eu falo que não vai com macho, cada um vai com a ronca. Para mostrar como é macho. Tá vendo? A pedula é. Não tem problema. 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 Mas tem gente que fala com esse problema mais grande que João Bernal. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas eu não tenho iniciativa. Mas aqueles que eu falo que é mais grande que João Bernal. Eu não tenho nada. O que é possível agora? O problema é a atitude, meu irmão. O problema está ali na atitude. Mas se você senta só na crítica. O que é possível agora? O que é possível? Então você senta... Estou com o que é da... Eu não quero... ...gindo de nações unidos para mim com uma palavra. Passa. Eu vou falar com alguém que me influenciou. Eu vou falar com você. Apesar mais. Eu vou falar com você. Eu vou educare. Eu tenho tudo que fazer. Tudo que eu faço um dia. Vou trabalhar em uma parede. Mas... E assim rumores. Bom. João Bernardo não a enjeitou alguma ideia, não a enjeitou o dinheiro, só que tem uma coisa que eu faço direto, quer dizer, eu vou conseguir a banca para quem paga. E assim que o nome tem a pessoa. Você não vai direto ao assunto. E que tem como rumores, que aqui está falando, o Presidente da República se socorre em bala ou está dando dinheiro. Mas, entende, se a mim me disser que se socorre em bala, quem que não puder? Ninguém. Quem que eu puder pedir a mim, João, pensar que se socorre em bala? Ninguém, ninguém, senhor. Porque se socorre em bala, eu não sei o tipo disso. Se não está com alguém, o governo não está formado, mas João Bernardo está lá. Mas eu não falo como é isso aqui. E eu vou continuar a acreditar como é isso aqui. Se socorre em bala, em mim, em mim, sim. Mesmo antes. Muito antes. Muito antes. Mas ele tem essa maneira de pensar, e João Bernardo tem essa maneira de pensar. Não é o problema, senhor. Mas, então, João Bernardo, esse tipo de direção que João Bernardo, se não é o governo, João Bernardo não vai governar. Mas isso é só isso aqui. Então, cantos, temperos, e João Bernardo, não vai para lá. Mas, é tempo todo, ninguém vai tirar nenhuma fotografia também. Não vai? De novo. Não vai para lá. Não vai para lá, não vai para lá. Não vai para lá, não vai para lá. Não vai para lá. Mas, não vai para lá. Ele vai para lá. Eu vou comprar. Apoio Kim, não vai para lá. Como é que? O que é que você tem na cabeça para mim comprar? Talvez, dica por que. De que eu estou comungando com o papel na Mandinga, o travisivo também. É também um pouco crítica. O que é que não passa ao suministro? Não, mas eu não sinto honesto, não sinto sincero. E bom, bom, eles não obrigam a não começar de trás. Eles não obrigam. Eles não estão no papel de projetos, no papel de agenda. Eles não estão no papel de pessoas. Mas isso acontece a partir do momento que eu falo como o presidente do meu partido, o meu irmão Garand. Ele não acha, nem a opinião. Pabia, eu conto não acontece a mim por mim. É o caos. 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 O caos. Normalmente concentre. Não. 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 Nós移 decir do projeto. É myśle... Depois que eu presidei em partidoestres. Muito. Tudo certo. Diga. Eu não quero ouvir um problema. Tanto. Agora é oğlum. Não. Eu 어려eti. Não. Se alguém me desgastou, ele coloca para o papel. Mas eu tenho que papel. Eu tenho que respeitar seu direito. Cadê quem vive de pensa? O que é que eu me desgaste? Mas o que é racional? O fato de eu pensar em acusar, eu vou tomar dinheiro. Eu não pensei assim que cedo. É. A minha posição nunca foi duvidosa. Sempre foi clara. Eu falei com o presidente do meu partido que eu não conheço um projeto juntos. E que é bom para ele, e que é bom para o partido que fosse o terceiro mandato. Ele não adianta. Não sei no terceiro mandato. Não quero perder a Assembleia. Não quero perder o governo. O que é que eu tenho a razão agora? Não quero dizer que eu tenho a razão agora. Mas a verdade é que eu não quero dizer. Eu não quero dizer que eu tenho a razão agora. Eu não quero dizer que eu tenho a razão agora. Uma lógica cartesiana desigir para não mudar a estratégia. Que eu estiver contando até que ela... Zé Marivas não passe de 2014 em 2018. É, menino Doro. Menino bonito de gengibi preto. É, Brandez. É, era, cara. O que é? O que é? O que é? O que é que é bonito? O presidente é partido com a cunça com a cunça junto com a cunça junto e eu não sei se está com a cunça junto Talvez por que é que o bonito vai direitamente a ele? Não, não, não Eu estou direto O presidente é partido É um bairro aqui Meu pai é filho Nós não devemos nos proteger Nós não podemos nos proteger Os proteger o colega é de nós Nós somos os partidos Nós somos os partidos Não, como nós estamos Não tem algum tipo de pressão Não, nós não temos que mais Mas eles são os formos Você será todo? Eu não sei se está fazendo nada Eu vou me arrumar E que é normal. Quer dizer, eu prefiro alguém com uma conta de verdade. Nenhuma verdade. Mas conta o que eu não penso. Digo, eu estava assim. O que é que o presidente falou? Sobre a ideia dele? Não. Não, eu falava... Bom, e tem coisas que não tem por conta. Obviamente, o que está fazendo. Não é? Eu nunca tenho papel de que é que tinha convidências. Pensa como por mais divergências que eu não tenho. E se eu olhar, eu nunca vou atacar o presidente do partido nas coisas pessoais. Não vou atacar nas posições, nas ideias, nas coisas que eu não tenho. Eu acho que é uma coisa. Eu acho que é uma coisa de ontem. Eu acho que é o presidente do partido. Eu vou estar sete meses na Portugal. Eu vou contar... Eu vou marcar o seguinte comitê central. Um. Está mal. Um. 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 Eu vou falar com uma lista manti. Lista de legislativa. Mas eu vou. Mas eu vou. O que quer dizer? Ela não vai comprar em guerra. Ela vai comprar em guerra. Ela não vai comprar em guerra. Que ela vai comprar por aí, porque... Porque eles não estão sendo traidores. Não há nada de traidores. Porque eles não estão falando. Eles conversam com baleia. Pai, bê, sufre o traidor, uma punta, entendo, não é o que é que é o traidor.